Ó, vem pra cá, ó, pro verde, tá? Queria ter dinheiro pra ler e ver, Fábio. Aqui vai ter gente, véi. Vem mais pro lado do verde aqui, Vitor. Vem mais pra baixo aqui, pô. Cara, eu tô indo pra onde tem espaço pra poder correr, né, velho? Não, você já tá pertinho, já tá safe. Pode virar pra esquerda aí. Tenha calma, tenha calma. Vai pro rumo mais do Fábio, é porque aí vai ter mais gente. O avião passou na perpendicular superior do mapa, mas pra baixo tem menos gente, teoricamente. Entendeu? Isso é a estratégia, Vitor. Isso é a coisa que você nunca entenderia. Vai, vem de calma, não.